Oito de maio tem boteco Belém, atenção Belém. Sei que você não ama mais ninguém, ninguém quer amar, tá bom do jeito que tá. Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor, eu só te peço, tenta mais uma vez, amor, me faça esse favor. Investe em mim, aposta tudo em mim, que eu prometo te fazer feliz, que eu prometo te fazer feliz. Investe em mim, aposta tudo em mim, que eu prometo te fazer feliz, que eu prometo te fazer feliz. Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor, eu só te peço, tenta mais uma vez, amor, me faça esse favor. Investe em mim, aposta tudo em mim, que eu prometo te fazer feliz. Eu prometo te fazer feliz. Investe em mim, aposta tudo em mim, eu prometo te fazer feliz. 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 De tanto apanhar seu coração, Pedro não ama mais ninguém. Amolece esse peito, meu bem, e dá uma chance pra mim. Investe em mim, aposta tudo em mim, que eu prometo te fazer feliz. Eu prometo te fazer feliz. Eu prometo te fazer feliz. Investe em mim, aposta tudo em mim, que eu prometo te fazer feliz. Eu prometo te fazer feliz. Investi Aposta tudo em mim Aposta que você não vai ser meu Deus Acredita?